Beatriz preparou uma armadilha para separar Inês de Aderbal. Calma. Tô divertindo. Você tá doido? Tira a mão de mim. Você tá louco? Não, não é o que você tá pensando. Não, não tô pensando. Tô vendo. Não é um mal-entendido. Não entendi, não. Isso é uma... sem vergonhice. Não, esse sujeito tirou a roupa. Eu mandei ele parar, falei que ia chamar o segurança e ele me agarrou. Não, foi ela que me deu mole. Hoje, Babilônia.